Está perdendo tempo. Então, vou tentar resumir rapidamente. Primeiro, aprendi muito com todas as colocações, mas fiquei muito impressionado com esse dado que a gente acabou de concluir, se temos baixa investigação, conforme foi colocado. E uma quantidade imensa de pessoas encarceradas significa que estamos prendendo pessoas sem investigação. Ou pela prisão flagrante ou pela prisão provisória, isso já é uma grande tragédia. Agora tem uma tragédia maior, porque não tem nada tão ruim que não possa piorar. Prendemos uma quantidade imensa de pessoas sem investigação, sem provas, presos provisórios. E, ao mesmo tempo, tem uma pesquisa que foi feita pelo Instituto Pereira Passos, que é o Instituto da Prefeitura do Rio de Janeiro, entre os anos de 2000 e 2007, que diz o seguinte, o número de detidos para cada suspeito morto caiu 87,5%, levando a antropóloga Ana Paula Miranda, coordenadora do núcleo de pesquisa do Instituto, a afirmar que a prisão flagrante está sendo abandonada, deixando de ser a função precípua da polícia que opta pela execução. Olha a tragédia. Prendemos muitas pessoas sem investigação através da prisão flagrante. E o número de pessoas mortas pela polícia está chegando quase próximo ao número de pessoas detidas. Então temos uma polícia que mata. Mata muito. É disso que nós estamos falando. E aí entro na primeira pergunta, que é a questão da guerra. Não mata numa guerra. Por quê? Porque uma guerra pressupõe a existência de dois grupos armados, com equilíbrio de forças, com um objetivo em disputa. Isso não existe nessa matança. O que nós temos é um conceito que o professor Zafaroni e eu recomendo a vocês, no livro A Palavra dos Mortos, me ajudou muito na tese do doutorado. Nesse livro, o Zafaroni diz que o conceito não é nem de genocídio. Porque embora o alvo dessas políticas de extermínio, seja uma população negra, jovem, genocídio é um conceito que foi construído pela ONU, pelos Estados Nacionais, muito problemático. Por exemplo, os Estados Nacionais não consideram as execuções por perseguição política como genocídio, porque eles não vão se botar no problema. Então, genocídio é um conceito político construído pelos Estados Nacionais. Então, o que nós temos aí é massacre, do ponto de vista técnico, criminológico. Temos um massacre que opera contra a população pobre, periférica, negra, no Brasil, a partir de ações policiais. E a polícia está morrendo muito no Brasil, porque dizem que a polícia é a que mais morre, num contexto totalmente distinto. Estão morrendo em ladrocínios. Porque é muito mais fácil uma pessoa ser morta, num assalto, cortando uma arma, do que desarmada. O que nós devemos concluir com a letalidade contra as redes policiais no Brasil, é que nós não devemos dar porte de arma para toda a população, conforme muitos policiais falam. Se você queira que o número de ladrocínios exploda no Brasil. Porque uma pessoa sem capacidade técnica, ou mesmo com capacidade técnica, portando uma arma, ela tem muito mais chances de morrer num assalto. Porque se ela for identificada armada, muitas das vezes, numa reação do assaltante, vai provocar, porque ele também acha que a vida dele está em risco na presença de uma arma na mão da vítima. Ele vai e vai executar. Então, são contextos distintos. Massacre, na forma como a polícia mata, e no atrocínio, porque o policial hoje, ele precisa ter proteções que ele não tem. Na polícia civil, por exemplo, você ganha uma arma cautelada pela polícia, todo policial ganha uma arma, mas você não tem onde guardar essa arma dentro da delegacia. Significa que o policial tem que ir e voltar para o trabalho armado. Ele é obrigado a andar no espaço público armado. E no seu próprio carro, porque ele não vai para casa e volta para casa, de ônibus com a pistola na cintura. E quando a gente, o que nós precisávamos construir hoje, era, por exemplo, a obrigação do Estado de permitir que policiais civis em todo o Brasil acautelem suas armas nas unidades de polícia. Porque se a delegacia cautela armamento pesado, como um fuzil, por armamento militar, por que ele não pode acautelar a pistolazinha do policial? É disso que nós estamos falando. Temos que... Porque se a gente cair no discurso da guerra, é tudo que esse poder político corrompido, militarizado, e que provoca o genocídio, o que é? O argumento da guerra é um argumento que reforça as ações militarizadas relancidas. Então temos que desconstruir esse argumento. Eu não sei. Acho que a questão está justamente em localizar que isso é um conceito falso. Não temos dois grupos armados. Quando o Estado quis entrar dentro do Alemão, todos os traficantes do Rio de Janeiro estavam com todo o armamento dentro do Alemão. Na hora que o Estado falou, vamos entrar, dava para ver a desproporção. Não tem guerra. Vai todo mundo sair correndo com a âncora do jornal da Globo, falando por que a polícia não atirava para matar. Também é outro problema que a gente tem que colocar. Nós estamos falando de uma política que é legestada, não só dentro dos batalhões da polícia militar, não é dentro da delegacia que se constrói a ideia de que bandido bom é bandido morto. Essa ideia está na política. Está na política. E está ganhando, está crescendo no ambiente social. com apoio de parcela da mídia, que agora fica assustada. A parcela da mídia agora está assustada com o crescimento do discurso do bandido bom é bandido morto. Mas quem começou isso tudo foi aqueles programinhas que toda cidade tem, lá policial à tarde, 3, 4 horas da tarde, que deveriam ser controlados também. Então, aí a gente entra na questão da política. Qual o tipo de bandido, né? Pois é, o que eu quis dizer que nós não vamos resolver no direito é porque qualquer mudança legislativa não consegue efetivar o impacto que ela pretende. Por exemplo, o Código de Processo Penal trouxe uma série de medidas substitutivas à prisão cautelar, que eram medidas cautelares, que depois que houve a mudança legislativa, o número de prisão provisória continuou crescendo. Ou seja, tem algo que o direito não tem força enquanto norma, né? A efetivação do direito, talvez, é a mesma coisa da lei de execução penal. Bom, se você pegar os livros dos anos 80 de que eu olhava o sistema prisional, o sonho de consumo era uma lei de execução penal. Todos os autores, militantes de direitos humanos, falavam que no dia que tivermos uma lei de execução penal vai ser uma maravilha. A lei de execução penal vem com todo o direito de presa, a coisa piorou muito, piorou muito. Então, o direito não se auto-realiza. O que faz com que o direito se efetive é a política. E eu queria, nesse aspecto, para encerrar minha fala, cumprimentar os organizadores do evento. Eu acho que nós não temos que ficar pensando nos ganhos que essas burocracias, tanto a polícia, o Ministério Público, o Judiciário, pretendem ver, né, nas alterações que se fazem necessárias dentro do campo da segurança pública, a gente tem que pensar no ganho que é sociedade, né, que o povo vai ter, né, com essas mudanças, porque nós já ganhamos muito. Salários, garantias, né, não, delegados, os promotores e os juízes, bons salários, por inúmeras garantias, tem que ganhar mais nada. Quem tem que ganhar agora é a sociedade, né, é, sim, eu tenho que ir. E eu fico muito feliz de ver os movimentos sociais participando, né, e policiais também, né, não é qualquer evento. E olha que eu já estou participando de muitos desses debates, que você tem um presidente da Associação dos Cabos, Soldados e Praças da PM, tendo voz, né, o Denilson, que é o representante do Movimento Unificado dos Policiais Civis. Eu faço hoje parte, só para encerrar, de um movimento, né, inclusive queria agradecer a Ponte pela divulgação do nosso Seminário Nacional, chamado Movimento dos Policiais Antifascismo. Movimento muito importante, né, porque nós vamos observar que nós temos que disputar dentro da polícia, né, mentes, almas e corações que queiram uma polícia, que não é uma polícia que não vai exercer as funções seletivas, né, porque essas funções seletivas dizem respeito à própria estrutura, né, econômica, jurídica, essas não vão mudar. Essas funções seletivas não mudam. Mas nós podemos fazer isso de uma forma, né, menos letal, né, com instrumentos mais democráticos, né, onde a polícia possa dialogar, né, com a sociedade, inclusive fazendo a crítica das suas funções seletivas, né, que não são criadas por uma decisão do policial. O policial não chega de manhã, olha, do espelho fazer na barba e diz, olha, que dia lindo pra prender negros e vóvias. Não é assim que a banda toca. O sistema, ele é seletivo pela sua própria natureza. Por exemplo, quais são os crimes que a polícia observa? São os crimes que acontecem no espaço público. Você vê, ele também é um trabalhador, né? Também é um trabalhador, né? Exatamente. Que é massacrado. Isso, exatamente. É a mesma sociedade que... Sim, mas ele exerce funções que ele não decide. A polícia toma conta do espaço público. Então, evidentemente, que vai ser... A identificação dos crimes que ocorrem no espaço público, né, vão ser muito maiores do que acho que acontece no espaço privado. Na minha dissertação de mestrado, eu estudei como que se distribui os flagrantes de tráfico de drogas nas delegacias da cidade do Rio de Janeiro. As delegacias da Zona Sul têm ano que a Barra da Tijuca, que é a Zona Oeste com o perfil de Zona Sul, não faz um flagrante de tráfico de drogas. Ipanema, Letromo, Copacabana, não tem tráfico de drogas. Essas funções seletivas é porque o tráfico nessas regiões não ocorre na rua. Muitas das vezes não ocorre na favela, não ocorre dentro dos condomínios, no delivery. Então, essas funções não vão mudar. Nós sabemos que nós não temos força, enquanto policiais, de mudar. Porque isso depende de uma mudança da própria estrutura econômica, jurídica, institucional, de toda a sociedade. Bom, mas nós podemos o quê? Reduzir danos. Tem uma polícia mais comprometida com a luta dos demais trabalhadores. Ele é um bode expiatório. Sim, mas aí ele é um bode expiatório, mas que às vezes ele compra o discurso que o coloca como um bode expiatório. Porque quando o policial mata no peito e diz, não, nós temos que ser mesmo que existe uma guerra. Bom, o policial que mata no peito e diz que está bancando que existe uma guerra, ele está se colocando na posição de bode expiatório. Porque quem coloca a polícia nessa situação é o discurso militarizado da segurança. Então, hoje os policiais deveriam estar na luta, se eles querem se construir como trabalhadores, pela desmilitarização da segurança pública. Pela legalização da segurança. Primeiro, o próprio policial da conta do sistema, de todos os policiais, é uma polícia humanitária. Essa democracia, meu irmão, eu estou cansado com isso. Agora tem que ser uma polícia humanitária, que eu chego lá, fardado, desarmado, na boca, em qualquer bairro de Salvador, em qualquer outro lugar. Eu como policial estou aqui para ver qual é a falha da questão do município. Então, se junte, reúne no nosso grupo, procura lá, policiais antifascistas. Então, cola com ele, esse cara é bom, tá bom? Então, eu fico muito feliz de estar presente em um evento tão plural, o movimento social está presente em algumas mesas, policiais civis, militares. Mas agora, nós queremos que os policiais, principalmente da base, da polícia civil militar, participem do debate. Mas nós, policiais antifascistas, não queremos que eles tenham hegemonia nesse debate. Não é a disputa nossa da participação dos policiais no debate, não é no sentido de que nós somos os especialistas em segurança pública e que nós temos a fala da segurança pública. Não, se quisermos discutir e construir um projeto de segurança pública democrática com o Brasil, nós temos que ter a participação dos movimentos sociais, vamos ter que ter a participação de amplos setores da sociedade, vamos ter que disputar não só a mudança de dentes e corações na polícia, mas dentro dos jornais, dentro da imprensa, porque temos que desmilitarizar também a imprensa, a mídia, temos que desmilitarizar a política. Então, essa disputa, ela não está só dentro dos batalhões e dentro das delegacias, essa disputa também está no ambiente social. É isso. Obrigado.